Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma mesa. Hoje a gente vai falar um pouco das ações de extensão rural em comunidades, nos territórios de identidade da Bahia. Meu nome é Fábio Nicori, sou professor da Escola de Medicina Veterinária e Zootequimia. Trabalhamos com a área de produção animal e medicina veterinária preventiva. Sou médico veterinário, formado pela UFBA. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de conversar com a professora Lia, que também desenvolve trabalhos na área de produção animal e de sanidade na parte de aves, assim como os estudantes graduandos da Escola de Medicina Veterinária, que já vivenciaram inúmeros momentos de ações de extensão rural. Então, eu vou começar trabalhando essa temática com as vivências que o GECO teve. O GECO é o Grupo de Estudos de Caprimos e Ovinos, da Escola de Medicina Veterinária e Zootequimia. E nós desenvolvemos também parcerias com o GESAV, que é o grupo coordenado pela professora Lia, de educação de sanidade avícola. Desde já, eu gostaria aqui de agradecer aos monitores que estão nos apoiando nessa sala, parabenizar a toda a organização do Congresso. Esse é um Congresso especial pelos 75 anos da UFBA. Agradecer ao professor Lia por ter aceito o convite de compor essa banca. É um grande prazer tê-lo aqui. E aos estudantes, né? Ana e Alex, né? Que também aceitaram o desafio de conversar com a gente. Então, eu vou fazer uma primeira abordagem, pessoal, da temática proposta. E, em seguida, eu farei a apresentação da professora Lia. E ela dá sequência, né? Com as atividades que o GESAV desenvolve. E, na sequência, a gente tem a Ana também, que vai falar um pouco do grupo de estudos. E o Alex, também, com as vivências, né? O Alex, na semestre que está concluindo agora, além de participar de outras atividades, ele também participou da monitoria, né? De uma das disciplinas que nós coordenamos. E são pessoas que, eu acredito, que vão trazer informações muito interessantes para todos que estão acompanhando. Bem, gente, então, as ações de extensão com o GECO e com os ACCS, né? Que é uma modalidade de disciplinas que existem na UFBA, que é a ação curricular em comunidade e sociedade. Essas atividades, eu, como ex-aluno da UFBA, passei a conhecer mais, né? Nesse segundo momento, né? Quando eu retornei para a UFBA como docente e já comecei a vivenciar, né? Aquilo que, na minha época, ainda não estava sendo oferecido, né? Essa modalidade de ação curricular. Não tive a oportunidade de fazer na época de graduação. E quando a gente se deparou com essa modalidade de disciplinas, né? Eu fiquei encantado com o que os estudantes poderiam vivenciar, né? Não só estudantes da Unidade de Medicina Veterinária e Esotecnia, mas estudantes das unidades, né? Já que a proposta da ação curricular em comunidade e sociedade, ela também contempla, né? A diversidade de cursos e áreas de conhecimento. Então, em alguns ACCS que a nossa unidade oferece, nós temos também, além de estudantes de esotecnia e veterinária, estudantes de nutrição, de medicina, de bacharelado interdisciplinar, estudantes de geografia, né? E diversos estudantes que se interessam pela proposta de cada ACCS que é ofertada, e assim participam e vivenciam experiências muito interessantes quando a gente visita essas comunidades e investiga as demandas que existem, né? As unidades universitárias envolvidas, eu acredito, né? Todas as unidades hoje da UFBA, elas devam ter algum tipo de modalidade de ACCS. A gente percebe, né? Que os estudantes têm essas oportunidades. Entretanto, a gente destaca que o curso de Medicina Veterinária e Esotecnia, né? Os dois cursos são... Dois cursos da unidade que mais ofertam ACCS a cada semestre. Nesses últimos dois anos, em função das dificuldades com a pandemia, com tudo isso, essas atividades reduziram, né? A gente não está podendo viajar, nem ter as ações presenciais, mas ainda assim a gente tem conseguido, né? Desenvolver algumas atividades de forma remota, né? Os graduandos envolvidos, isso é uma coisa interessante, vocês vão ver nas imagens seguintes, que os estudantes, muitas vezes, eles, quando se deparam com a realidade das comunidades, eles mudam totalmente a visão diante da realidade, né? Então, é muito gratificante quando a gente leva um estudante que é da área urbana, por exemplo, para a área rural, e de repente eles se deparam com uma forma de viver, com uma forma de criar animais, com uma forma de subsistência que, às vezes, o meio urbano ou a própria mídia não retrata com a fidelidade que é assistir isso pessoalmente, né? Diversos docentes na nossa unidade desenvolvem ações de extensão, não só com esse foco do que a gente vai mostrar aqui, mas existem outras atividades de extensão que são desenvolvidas, inclusive, dentro de Salvador, né? Os professores da área de anatomia, por exemplo, desenvolvem ações de extensão, trazendo a sociedade para dentro da escola, fazendo comparações entre a anatomia humana e a anatomia animal, e isso é muito interessante, porque uma das funções da universidade, né? É justamente trabalhar em prol da sociedade, né? Então, nós formamos os futuros profissionais das diversas áreas, e esses profissionais, eles precisam, na verdade, retornar à sociedade as demandas que ela tem, né? Então, é muito interessante a forma do envolvimento dos estudantes antes e depois de vivenciar as ações de extensão, assim como a comunidade, né? Então, eu começo mostrando para vocês, né? As vivências que os estudantes têm nessas ações de extensão. Nós começamos a trabalhar através desses ACCS em 2015, quando a gente começou a se envolver nessas atividades, e a gente adotou uma estratégia de trabalho onde a gente passou dois semestres por território de identidade. Então, nós começamos trabalhando no território de identidade de Irecê, damos sequência, fomos para o Piemonte da Chapada, fomos para Itaparica, fomos para o Cisal, e em cada ambiente desse, né, a gente tem uma caracterização que se assemelha, se for produção, por exemplo, de alguns animais. Então, a forma como se produz caprinhos e ovinos no território do Cisal não é muito diferente do território de Irecê. Existem muitas semelhanças. Mas os territórios, eles têm identidades próprias, né? Tem vegetação, que muitas vezes é típica de um, e que não tem no outro, assim como as próprias características que existem da população, né? Que interagem de uma forma diferente com a nossa chegada. Aqui vocês podem ver, né, que além da vivência que os estudantes apresentam nesses momentos, né, de trabalhar com o que está ali disponível, com o que é possível fazer, a gente também faz o treinamento dos produtores para que eles façam procedimentos rotineiros de maneira muito simples, né? Então, muitas vezes eles ficam com receio, né, de se apresentar para fazer alguma prática, mas a gente consegue, né, convencê-los da necessidade, e em alguns momentos a gente corrige algumas práticas que não eram executadas da melhor forma. Então, aqui vocês notam, né, dois produtores, né, realizando um procedimento de vermifugação em caprina, e isso permite a eles reproduzir aquilo que eles aprenderam no momento desse para aqueles outros produtores, para outras pessoas da comunidade que não participaram daquele momento. Os estudantes se envolvem muito e eles percebem que a realidade dentro do ambiente urbano, acadêmico, é diferente do ambiente de campo, né, a gente tem que improvisar, nem sempre a gente tem uma sala, tem pia, tem mesa, então nós levamos muitos equipamentos e nos adaptamos conforme cada realidade. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês, né, o pessoal preparando vacinas, vermífugos, né, para a gente fazer o trabalho de manejo sanitário, o reconhecimento, né, da área de trabalho, então eles se deparam com coisas que o ambiente urbano não permite, né, nós temos hoje o curso de medicina veterinária e zootecnia dentro do espaço que é essencialmente urbano, é um dos cursos, né, de agrárias, assim, de universidades mais próximos da praia, né, então tem estudante que muitas vezes nasceu e passou sua vida inteira dentro de Salvador, ou eles não conhecem a realidade do campo. E quando nessas viagens eles se deparam com uma realidade dentro do seu próprio estado, isso os torna, assim, vamos dizer, sensíveis à vida como essas pessoas levam, né, e o acolhimento que essas pessoas oferecem quando nos recebem. Então, está aqui, a gente se desloca, né, com a van, aqui a gente deixa um... uma consideração, né, e um agradecimento muito grande, né, a todos que estão envolvidos em viabilizar o transporte, principalmente os motoristas que nos conduzem, né, a nossa unidade tem três motoristas, aliás, tinham três motoristas a serviço, hoje praticamente tem dois motoristas, mas existem outros dentro da Ufoba que também nos apoiam na segurança, né, do deslocamento. Aqui, os alunos, né, em contato com os animais, né, fazendo o manejo, vendo como é que o sistema funciona dentro das possibilidades que os produtores dispõem. Nós levamos fichas, né, para tentar organizar o rebanho, né, fazer uma escrituração zootécnica. É muito interessante porque essas vivências de campo integram estudantes de diversos cursos. Então, nós já tivemos situações onde, em viagens, nós tínhamos estudantes estudantes que eram do grupo de estudos, do GECO, estudantes do curso de medicina veterinária, estudantes de zootecnia e estudantes de outras unidades, principalmente do bacharelado interdisciplinar em saúde, né, que sempre fazem essas disciplinas e são extremamente dedicados às atividades propostas. Novamente mostrando, então, todos vivenciam, né, sejam estudantes de veterinário ou de zootecnia, assim como os estudantes de outras disciplinas, né, mesmo eles não tendo vivência com os animais, mas eles são envolvidos nas práticas que a gente desenvolve no treinamento com os produtores. Então, aqui você nota um estudante, né, fazendo a aplicação, né, do medicamento, conforme a orientação, o momento de ouvir o produtor rural, né, então isso é muito importante. Vocês notam que a grande maioria das vezes, o pessoal que viaja com a gente, eles estão tão envolvidos na atividade de extensão que pouco se nota, por exemplo, a dispersão. Então, embaixo da área de cobertura que a gente tinha lá para a ordenha, você tem a atenção deles voltada para a fala do produtor. E a gente faz todo um trabalho prévio, né, mostrando como é que deve ser a atitude diante do produtor, como que o produtor precisa ser tratado e quais são as percepções dele, né. Então, a gente orienta sempre que eles conversem bastante, mas que ouçam mais, né, a sabedoria popular, que prestem atenção e que permitam que o produtor tenha liberdade de falar, né, para que a gente possa atender as demandas que existem. Aqui, mais uma vez mostrando, né, existem situações que a gente orienta, olha, pessoal, leve o boné, passe o protetor solar, leve água, né, porque é o momento da gente sair do ar-condicionado, da gente sair da sala de aula. É o momento de você sentir o sol, o sol na pele mesmo. E depois dos dois dias, né, no segundo dia, muitas vezes, que a gente está a campo, o pessoal já está se queixando que está cansado, que a perna está doendo e tal, mas no retorno já fica todo mundo com saudade, né, daquele momento que a gente passou e da descontração dessa fase, né, extra-sala de aula, que é tão importante na reflexão de como ajudar essas pessoas, do que desenvolver, do que trabalhar. Mais uma vez, vocês notam aqui, né, o produtor exemplificando como que ele desenvolve o trabalho, aqui o pessoal observando, né, como que o sistema de produção, mesmo em lugares extremamente áridos, funciona. O contato com os animais jovens, né, com sistemas extremamente rústicos e adaptados de produção, então isso aqui é extremamente importante, né, para eles vivenciarem que não é só aquela coisa que muitas vezes é mostrada em alguns programas, né, de produção rural, onde você vê sistemas extremamente sofisticados, né, com alta tecnologia, então as atividades de extensão mostram esse outro lado, que funciona e que alimenta, né, que é responsável por alimentar boa parte da população brasileira. Aqui o produtor mostrando, né, as estratégias que ele usa para sobreviver e para manter os animais. Aqui visitem imunidades, né, de processamento, como um frigorífico lá na região de Jussara. Esse daqui foi um momento que a gente desenvolveu um trabalho no território de Irecê, nos receberam muito bem, né, a maior satisfação que a gente tem quando a gente desenvolve essas ações de extensão, e Lia sabe disso, é que o acolhimento que existe com o docente que está propondo e os estudantes é algo que dá trabalho da gente ir embora, né, sempre eles, às vezes a gente tem horário, não pode viajar à noite, e eles ficam segurando a gente e fazem café, fazem refeição, né, tentando nos envolver, perguntando quando é que a gente retorna. Aqui mostrando, né, que os ambientes são os mais diversos possíveis para a gente conversar com eles e para desenvolver o nosso trabalho. Então, muitas vezes, o único espaço que a comunidade tem é uma igreja, né, um espaço coletivo. Então, é ali que a gente senta com eles, conversa, toma um café, né, bate o papo descontraído e, de alguma forma, a gente, o mais importante dessas atividades é adquirir da parte deles a confiança do que a gente está propondo, né. Isso não tem preço. Esses momentos, para mim, são geniais, né, que é o momento que o estudante, ele já conseguiu uma conexão que ele para tudo o que ele está fazendo para conversar com um produtor ou com um membro da comunidade que começa a falar e a refletir sobre a visão dele de 50, 60 ou mais anos diante de todas as realidades que ele vive, diante das experiências com outros grupos que já chegaram e tal. Então, esses momentos aqui mostram como que a conexão da extensão rural, né, aproxima um estudante de graduação que tem uma formação técnica de uma pessoa, né, com conhecimento popular e como que esses conhecimentos podem, de alguma forma, se ajudarem, vamos dizer assim. Então, há muitas demandas que eles têm podem ser solucionadas pela tecnologia que a gente desenvolve, pelas ferramentas que a universidade, através do método científico, proporciona, mas para isso a gente precisa saber o que é que realmente eles têm de demanda, quais são os problemas dentro do conhecimento deles, né. Aqui sempre a gente tem um momento de reflexão, como vocês estão vendo, então, é diante da varanda, né, de uma casa de um produtor e eles sentam para ouvir a linguagem que a gente orienta que os estudantes usem, é uma linguagem sempre o mais fácil possível, né, o mais próximo daquilo que eles estão acostumados a ouvir, então, a gente evita muito termos extremamente técnicos que são de pouco domínio por eles, né, e esse bate-papo aqui, ó, vocês notam que está todo mundo aqui atento a que a estudante está aqui comentando, está aqui falando, está aqui orientando, né. Bom, gente, quais seriam as considerações e o retorno das atividades de extensão dentro do que a gente enxerga, né, então, um dos pontos seria o desenvolvimento das habilidades de acesso às comunidades rurais, então, isso é importante porque nem sempre se você chegar lá sem estratégias, você consegue a confiança deles para desenvolver o trabalho, então, isso é importante, as habilidades para acessar essas comunidades. A sensibilização dos graduandos, né, para as demandas sociais em comunidades envolvidas na agricultura familiar é outro ponto importante, então, o estudante hoje, ele precisa ter uma visão de que ele está se graduando, ele está formando com o propósito de buscar soluções não só para o espaço onde ele vive, mas para o todo, né, ou seja, o estado da Bahia, a região Nordeste e, por não dizer também, o próprio Brasil, né, ele precisa ter essa visão do coletivo, do geral e a formação constante dos docentes e sensibilização para direcionamento dos conteúdos das disciplinas para as demandas atuais, é um outro ponto, então, muitas vezes a gente pensa que a extensão rural só favorece o estudante de graduação, o graduando, o acadêmico, mas não é assim, na verdade, todas essas viagens que a gente tem a oportunidade de fazer, todos os encontros nas comunidades, a gente tem a oportunidade de estar aprendendo constantemente em cima de demandas que muitas vezes dentro do ambiente universitário a gente não consegue ter acesso, então as viagens e as atividades de extensão continuam no processo de formação do docente, né, até para que ele direcione o que ele vai trabalhar no conteúdo em cima do que é a realidade, pelo menos do momento. Por fim, gente, dentro da minha abordagem aqui, eu não poderia deixar de agradecer, né, ao professor Adelmo Ferreira de Santana, né, professor já aposentado da nossa unidade, que foi fundador do GECO, ao professor João Aurélio Soares Viana, que é o professor de extensão rural, o qual, né, trabalha com os estudantes toda essa parte de extensão rural, o qual também tive a oportunidade de ser aluno de ambos professores, a professora Lia, né, que é uma parceira dessas atividades, né, nós iniciamos há alguns anos as atividades de parceria entre os dois grupos, né, entre o GECO, que trabalha focado em Caprini Ovinho e o GESAB, com a parte de Aves e Sanidade, agradecer também a direção da escola por nos apoiar sempre nessas atividades de campo, né, aos docentes, os outros colegas que compõem o corpo docente da escola, aos servidores técnicos administrativos, que dentro das suas funções diversas, estão aí sempre para nos apoiar, né, dentro do processo burocrático ou mesmo na execução de atividades como deslocamento através de serviços, né, como motorista e os graduandos, né, e os graduados, né, então nós temos aí, tanto eu quanto o Lia, diversos estudantes que estão hoje no campo trabalhando, que estão nas diversas áreas de atuação da medicina veterinária e da zootecnia, desenvolvendo atividades, né, com base e com reflexões em cima de vivências que tiveram durante o período de graduação, é, com atividade de extensão. Então, nesse momento eu vou agora passar a palavra para a professora Lia, vou fazer a apresentação dela, ela vai fazer a abordagem do GESAV, e aí a gente dá sequência no final, depois que Ana e Alex fizerem as colocações deles, a gente abre aqui para conversar com vocês, debater. Lia, desde já, muito obrigado por ter aceito, é, fazer parte dessa, dessa mesa, né, você sabe que é uma, não é uma satisfação só minha, né, é uma satisfação geral, né, você é querida, né, na universidade, na escola, por todas as instâncias, né, então, é, pra mim é uma honra e um prazer, né, propor uma mesa dessa, e acho que Deus nos permitirá aí, é, ter diversos outros momentos à frente. Então, a professora Lia Muniz Barreto Fernandes, ela possui graduação em medicina veterinária em noventa e três, especialização em produção de aves e suínos em noventa e oito, com mestrado em dois mil e dois, e doutorado em dois mil e seis, em imunologia pela Universidade Federal da Bahia, atualmente é professora associada da Escola de Medicina Veterinária e Zotecnia da Universidade Federal da Bahia, também é coordenadora do Laboratório de Sanidade Avícola da Bahia e do Grupo de Educação em Sanidade Avícola. Tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em doenças das aves e avicultura. Lia, seja bem-vinda, que passo a palavra, fique à vontade, eu estou aqui lhe acompanhando. Obrigado. Ah, meu Deus, eu que agradeço, né, com as boas-vindas dessa, muito obrigada, Fábio, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui para falar de um assunto que me move, e quando eu penso nas atividades que a gente desenvolve ao longo, né, da nossa carreira docente, certamente a coordenação do Grupo de Educação em Sanidade Avícola é a que nos momentos mais difíceis me faz acreditar, acreditar que a gente está no caminho certo e que nós somos mediadores de transformações, e isso dá um alento, dá uma força, dá uma energia para a gente continuar, seguir. Então, é um prazer enorme estar aqui para falar do trabalho do GESAV, para conversar um pouquinho sobre as atividades de extensão desenvolvidas na nossa unidade, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Congresso Ufiba, comemorando, né, os 75 anos da nossa instituição, e muito bom estar com Ana Paula e Alex, que vão trazer essa visão dos estudantes, isso é tão importante, tão interessante, então muito obrigada, é, e é isso, eu quero contar um pouco da história do GESAV para vocês, e eu preciso começar dizendo que eu sou coordenadora do GESAV, sou uma facilitadora para que as nossas atividades aconteçam, mas o GESAV, ele não existiria se não fossem os estudantes, porque foram eles que tiveram, né, a iniciativa de criar o grupo, então, em 2004, numa aula de avicultura, conversando sobre a agricultura familiar, sobre a importância da agricultura familiar, surgiu a ideia de desenvolvermos um trabalho de orientação, de esclarecimento dos criadores, a primeira ideia foi falar sobre sanidade avícola, e assim surgiu o nome do grupo, GESAV, mas a gente foi ampliando esse trabalho além, né, do que, daquela ideia inicial que a gente teve no final de 2004, então, o grupo começou a planejar as atividades no final desse ano, a gente fica muito feliz em estar desenvolvendo essas atividades há tanto tempo, apesar de todos os desafios que nós enfrentamos, mais recentemente, na pandemia, mas antes disso, o professor sabe, o professor Fábio sabe, e os estudantes também, que desenvolver atividades de extensão no campo demanda um planejamento, demanda a disponibilidade de veículo, de recursos, então, é uma peleja grande, mas a gente tem conseguido superar esses desafios e esperamos continuar, como o professor Fábio falou agora há pouco, né, que tenhamos mais oportunidades de desenvolver essas ações e de compartilhar nossas experiências com vocês. como eu estava dizendo, nós estávamos conversando nessa aula de avicultura sobre a avicultura familiar, e o tema central desse diálogo era como a avicultura familiar é uma alternativa importante no combate à pobreza e à insegurança alimentar. Quem é do interior ou conhece o interior, não só da Bahia, isso vale para o Brasil todo, sabe que toda roça tem uma criação de galinha. É raro, né, a gente visitar uma propriedade rural que não tenha uma criação de galinha. E quem consegue desenvolver essa atividade de uma forma saudável, né, com um bom manejo produtivo e sanitário, tem uma garantia de alimento, né, de alta qualidade, e havendo um excedente de produção, vamos dizer assim, mais do que a família consegue consumir, há ainda a possibilidade de comercialização de ovos e de carne. Então, quem está dizendo que a avicultura familiar é uma alternativa no combate à pobreza e insegurança alimentar, não é a professora Lia, não é o GESAV, é a FAO, né, o braço das Nações Unidas Ligado à Alimentação, que vem desenvolvendo trabalhos, em especial no continente africano e asiático, fomentando a avicultura familiar, por entenderem que essa é uma atividade de fácil realização, em pequenas propriedades, com poucos recursos materiais. E diante dessa constatação, né, e dessa nossa percepção, é que nós nos propusemos a desenvolver o trabalho do GESAV. Então, qual é a nossa proposta? Os nossos objetivos são, nas comunidades, identificar quais são os principais problemas relacionados ao manejo produtivo e ao manejo sanitário, e a partir dessa identificação, buscar soluções para esses problemas, sempre considerando os recursos disponíveis na comunidade, sem trazer soluções mirabolantes, vamos dizer assim. Então, é importante também reconhecer quais são os recursos disponíveis e como seria possível resolver esses problemas que são apresentados em cada uma das comunidades que nós visitamos. E para desenvolver esse trabalho, nós propusemos uma metodologia participativa. A ideia é interagir com os criadores e criadoras, né, é preciso dizer que grande parte das, dos criadores, né, das pessoas que são responsáveis pela criação nas comunidades são as mulheres e as crianças, e nós vamos ouvir o que eles têm para compartilhar conosco. Então, a ideia é trazer imagens que retratem situações de manejo produtivo, imagens sobre as principais, que retratem as principais enfermidades que afetam as aves domésticas, em especiais as galinhas, que dentre as aves domésticas são a espécie mais disseminada, e a partir dessa troca de experiências, a gente vai identificando quais são os problemas e vamos também dialogando sobre possibilidades de solução para esses problemas. E, desde o início, nós propusemos o trabalho dessa forma, a gente vê uma foto aqui, né, na parte superior aqui do slide, da gente com as imagens aqui, com fotografias, né, nesses cartazes que a gente leva até a comunidade, a gente organiza os participantes do encontro em grupos menores, porque muitas vezes, o que é muito bom, a gente tem muitos membros da comunidade participando, e aí, para a gente poder interagir de forma melhor, a gente organiza esses membros em grupos menores e vamos trocando ideia e fazendo essa rotação aí pelas imagens, pelos painéis. Essas são fotos, gente, dos primeiros trabalhos do GESAV, e isso lá em 2005 e 2006. A gente, os painéis não eram nem, a gente imprimia as fotos e colava, né, nesses cavaletes, e andávamos com esses cavaletes aí pesados e levávamos para as comunidades, depois a gente foi evoluindo, né, preparando material mais, mais interessante visualmente, mais fácil também de levar até as comunidades, mas eu acho que por essas fotos dá para entender. Nessa foto aqui superior do lado esquerdo, é o início da atividade, então nós reunimos todos os membros, nos apresentamos, explicamos como vamos desenvolver o trabalho, organizamos os participantes em grupos menores, e aí sim nós vamos interagindo com todos aqueles que estão participando do trabalho naquele momento. E aí o que aconteceu, gente? A primeira ideia era falar principalmente das enfermidades que afetam as aves domésticas, e inclusive falar sobre doenças de notificação obrigatória, sobre zoonoses, só que a gente chegava na comunidade com esse objetivo principal, e vinham os questionamentos sobre sobre alimentação, sobre manejo da galinha no choco, sobre cuidados com os pintinhos, enfim. Então nós fomos ampliando o trabalho para atender essas demandas que estavam muito presentes, aí não dava mais para carregar os cavaletes, era muito cavalete para carregar, e aí nós mudamos para esses painéis que vocês estão vendo aí nessas, nessas fotos, e já desenvolvemos esse trabalho em comunidades como o professor Fábio trouxe aí, em diferentes territórios aqui do nosso estado, essa foto aqui do MEI é na escola, numa escola no interior, uma escola agrotécnica, então a gente teve a oportunidade de interagir com comunidades com características semelhantes e ao mesmo tempo bastante distintas. Mas sempre nessa proposta, gente, de interação, o professor Fábio já falou um pouco sobre isso, nós vamos para as comunidades com essa certeza que temos muito a aprender, que estudamos e vamos aprendendo à medida que visitamos as comunidades, compartilhamos conhecimentos adquiridos nessas viagens todas que fomos fazendo ao longo do tempo, mas sempre aprendemos mais, a cada visita, a cada interação na comunidade. Então, não, a nossa posição é sempre de humildade, de reconhecimento do valor, dos saberes locais, e a gente fala muito sobre esse tripé, ensino, pesquisa, extensão, e eu reflito muito sobre como esse estar na comunidade, essa interação, esse reconhecimento dos desafios, das dificuldades, nos nos alimenta em relação a o que pesquisar, que o professor Fábio falou sobre o que ensinar, sobre essa visão de trazer para a nossa, compartilhar nas nossas aulas, né, e modificando, inclusive, né, nossas abordagens a partir dessas experiências. E eu sempre digo que quando a gente vai nas comunidades, a gente também vai sendo provocado em relação às questões que são urgentes, o que que a gente precisa pesquisar, que problema a gente precisa resolver, quais são as demandas que essas comunidades trazem e que não são ainda respondidas, que a gente precisa trabalhar. Então, a pesquisa, ela é alimentada também pela extensão. E aí, o professor Fábio trouxe aí, né, trabalho na igreja, a gente já teve comunidade que a gente não tinha onde colocar os painéis, a VAM serviu aí de apoio e é muito bom ver essas fotos e lembrar de cada uma dessas vivências que a gente teve. E dentro desse processo de evolução da metodologia, como a gente utiliza esses painéis que ilustram situações de manejo produtivo e manejo sanitário, a gente definiu um roteiro nessa abordagem, ou seja, o que é que a gente queria em termos de aprendizagem? Quando a gente estuda um pouco sobre isso, sobre educação e saúde, sobre trabalhos em comunidade, existe sempre essa pergunta, né, e essa, esse alerta de que é importante saber quais são as demandas da comunidade. Então, fazer um diagnóstico dessas demandas antes de iniciar o desenvolvimento do trabalho é muito interessante, mas nem sempre possível. Muitas vezes a gente chega na comunidade e o tempo que a gente tem ali é aquele dia ou aquele final de semana. Então, a gente definiu objetivos de aprendizagem para cada um desses painéis que vocês estão vendo, né, vocês não estão vendo todos, mas que eu estou trazendo aí para vocês, são 16 painéis que nós levamos para as comunidades e nós definimos objetivos de aprendizagem para que nessa interação a gente ouça os membros da comunidade, mas que a gente não se perca, não deixem de abordar questões importantes. Vou dar um exemplo, uso de antibióticos sem prescrição, né, uso de medicamentos sem recomendação, a questão da resistência a antimicrobianos, diferença entre vacinar e tratar. Estou só lembrando, assim, objetivos de alertar sobre zoonoses, por exemplo, falar sobre notificações de doenças, enfim, para cada um dos painéis a gente tem objetivos claros de aprendizagem para trabalhar. E em algum momento do nosso trabalho no grupo, ao longo desses anos, a gente também fez uma avaliação do GESAB, para ver se nós estávamos conseguindo realmente atingir, né, esses objetivos de aprendizagem nas comunidades, e foi uma experiência bem interessante. Faz parte da nossa metodologia, gente, trabalhar com o lúdico. Então, eu tenho aqui, a gente traz situações sobre as quais nós conversamos com os membros da comunidade, com os criadores, de uma forma, assim, divertida, de maneira a não só fixar, né, o que a gente conversou no bate-papo nos painéis, mas também permitir, né, que eles interajam e expõem a sua opinião, e também trazer nesse momento de brincar, né, de interagir, de brincar, que descontrai e aproxima muito a gente da comunidade. É uma experiência muito interessante. E além, né, do trabalho do teatro, a gente também desenvolveu uma revista em quadrinhos, e essa revista em quadrinhos, ela traz uma historinha de dois criadores que têm manejos, né, distintos, um já participou do trabalho com o GESAV e o outro não, e ele vai relatando, esse que já participou, quais foram as modificações que ele implementou na criação que melhoraram, né, o desempenho das aves e garantiram renda e alimento para a família dele. E aí, a gente, na contracapa dessa revista em quadrinhos, a gente deixa o nosso contato. A gente sempre ficava pensando como é que a gente vai distribuir, né, o nosso contato nas comunidades, e a revista em quadrinhos foi uma saída para isso, é bem interessante, porque às vezes as pessoas não conseguem ler, né, as crianças se interessam muito pelas revistas e muitas vezes contam as historinhas para os pais também, né, mas mesmo para quem não consegue ler, consegue entender os desenhos. Tem algumas questões que eu queria apontar, a gente fala sobre objetivos de aprendizagem, e muitas vezes quando a gente vai até as comunidades, né, nessa ideia de que a gente não sabe mais, a gente vai aprender, e muitas vezes a gente percebe que eles sabem muito do que a gente está indo levar como objetivo de aprendizagem, que a gente está levando como uma questão importante a ser abordada. Mas a gente fala que quem trabalha com extensão, quem trabalha com educação sanitária, sabe que existe uma diferença entre saber e querer colocar em prática, especialmente quando isso demanda mais trabalho, ou demanda uma mudança numa cultura que já existe naquela, naquela comunidade, naquele lugar. E é interessante quando a gente lê e estuda sobre isso, né, a gente fica curioso e começa a pesquisar mais sobre isso, e a gente vê que isso não é uma questão nossa, né, aí envolve um pouco de antropologia, né, quando a comunidade, ela já está há muito tempo desenvolvendo uma ação, fazendo as coisas de uma forma que está consolidada ali, mudar aquela forma de fazer, não é fácil, e a gente precisa entender isso, né, promover essas mudanças demanda essa compreensão também, para que a gente possa ir além. Então, além do saber, existe a questão da conscientização e existe esse desafio para a mudança de comportamentos. E por que mudar um comportamento, né, gente? Porque muitas vezes esse comportamento está colocando em risco a saúde das aves e das pessoas, e é um desafio muito grande, sobre o qual a gente dialoga muito nos trabalhos do GESAB, nas nossas reuniões. E quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente pensa que a gente tem nas crianças, né, no envolvimento e na participação das crianças, a chave, né, para essa mudança. E as crianças participam muito, né, dos nossos encontros nas comunidades, e sempre muito interessados e muitas vezes sabendo de muita coisa para conversar com a gente. E essa foto a gente tirou num mutirão de vacinação que nós fizemos, e essa foto aqui foi na região de Mangue Seco, nós desenvolvemos um trabalho lá em parceria com a DAB, Mangue Seco é uma área de recepção de aves migratórias, então nós fomos falar sobre fluência viária, a doença de Newcastle, mas claro, fizemos todo o trabalho, né, com os outros painéis também, e aí é um momento aí de troca de ideias com as crianças, né, experiência muito gratificante. Eu falei das mulheres, né, e é importante que a avicultura familiar valorize o trabalho das mulheres, né, os estudos aí realizados em outros países mostram que quando a avicultura de subsistência, a avicultura familiar, ela se desenvolve e as mulheres estão à frente dessa atividade, isso garante para as famílias, alimento e garante educação para as crianças, porque as mães têm essa preocupação, né, de manter as crianças na escola, então isso é muito interessante, e essa valorização é muito importante, dava para ficar falando horas aqui sobre isso. E as mulheres, elas têm sido também, gente, guardiãs das galinhas, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma outra questão que dá para falar horas aqui, existe um risco da perda da biodiversidade, das galinhas pé-duro, das galinhas rústicas, né, essas adaptadas àquelas condições mais presentes, né, nos criatórios de subsistência, e existe um apelo muito grande para a criação de linhagens, né, dessas linhagens melhoradas, e essas famílias que mantêm as galinhas, as galinhas caipiras, elas são muito importantes para a conservação dessas raças autóctones. E existem outras questões que a gente também observa, que eu tenho certeza que quem trabalha com extensão rural sabe que é uma questão comum, que é o que fazer com o lixo e os dejetos produzidos nas comunidades rurais, é uma questão que a gente discute muito, não existem soluções fáceis, e cada comunidade precisa refletir sobre isso, gente, é um problema seríssimo, a gente está na cidade, a gente pega, bota o lixo para ser recolhido, isso não acontece na zona rural, o que fazer com esse lixo? Muitas vezes a gente se depara com situações como essas que a gente está vendo nessas fotos, isso é bastante comum. E aí, como eu estava dizendo, esse trabalho de extensão, ele tem gerado, né, estudos, os questionamentos que nos levam a estudar e a produzir trabalhos para compartilhar essas nossas angústias e as nossas propostas de reflexão. Eu trouxe só alguns aqui para ilustrar, esse que foi muito interessante, que foi o trabalho que a gente desenvolveu com, em comunidades ali na região de Kijing, identificando varíola viária, propondo medidas profiláticas, inclusive com vacinação e depois visitando novamente as comunidades para verificar se o que a gente tinha proposto realmente tinha surtido efeito. E Fábio falou sobre envolvimento, né, dos criadores para que eles aprendam, e não fica independente, né, a ideia da extensão dependentes, a ideia da extensão rural é justamente isso, né, propor ao criador que ele reflita, que ele busque, né, resolver os seus problemas, que ele não fique dependente do, do, dessa assistência que deve existir, mas não vai estar presente lá o tempo todo. Esse é outro trabalho que a gente desenvolveu, um levantamento etnobotânico, é muito interessante a gente compartilhar esse conhecimento com as comunidades, saber das plantas que são utilizadas, como são utilizadas, tem uma coisa muito legal que acontece nessa interação. É, não só nós, né, estamos conversando, dialogando com os criadores, trocando, né, nossas, nossas vivências, mas os criadores entre si. Então, muitas vezes, membros da comunidade que nunca tinham conversado sobre aquilo, né, apesar de morarem lá no mesmo lugar, tem essa oportunidade de conversar sobre suas experiências nesse momento. E é muito interessante ver isso acontecendo, né, às vezes vizinhos que nunca conversaram sobre o uso de determinada planta, por exemplo, para um problema nas aves. É bem, é bem interessante. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu sobre o uso de metodologias qualiquantitativas para avaliação de ação, das ações de educação sanitárias do, educação sanitária do GESAV. E também dá para falar bastante sobre isso, mas a gente queria saber se a metodologia que a gente estava usando estava realmente funcionando, e a gente usou metodologias diferentes para, tanto qualitativas quanto quantitativas, para avaliar as nossas ações nas comunidades. Esse é um trabalho mais recente, de uma questão muito importante para se trazer aqui também, que é a questão da comercialização dos produtos avícolas oriundos da agricultura familiar, e também uma definição do perfil do pequeno criador. Foi o trabalho de mestrado de Rafaela, e que o GESAV participou, e que foi muito enriquecedor, e a gente tem muitas questões ainda relacionadas a isso. Já estou encerrando, gente. A gente tem nesse mapa aqui, nesses pontinhos vermelhos as comunidades rurais que nós visitamos, foram mais de 80 comunidades rurais ao longo desses anos. Nesses últimos dois anos, por conta da pandemia, não estivemos presentes fisicamente, mas buscamos desenvolver o trabalho remotamente, claro que com suas limitações, estamos ansiosos para podermos voltar a visitar os nossos amigos nas comunidades, e que o trabalho continue, né? O trabalho precisa continuar. E para encerrar, eu trago essas fotos aqui, é... fico emocionada de ver cada uma delas, para fazer um agradecimento a todos os membros do GESAV que participaram ao longo desses 17 anos. A gente fez aniversário recentemente, e a cada um dos membros das comunidades que nos receberam, como o professor Fábio acabou de dizer, sempre com muito carinho, sempre com muito muita abertura, se dispondo mesmo a compartilhar seus conhecimentos. É interessante porque a DAB, que é a nossa parceira, ela diz que é muito diferente quando o GESAV vai até a comunidade, porque a gente quebra aquele gelo, né? A gente quer falar de notificação de doenças, mas quando a DAB vai, tem aquele medo, né? Da agência que fiscaliza, que pode punir, e quando a gente vai com esse... com essa abordagem interativa, participativa, com a peça de teatro, né? Buscando esse diálogo, nessa condição de igualdade com os criadores, a gente consegue atingir os objetivos e a gente percebe uma abertura muito grande. Então, é importante agradecer a cada um dos membros dessas comunidades. Eu também queria dizer que para desenvolver esse trabalho é importante que um membro, ou mais de um membro da comunidade se disponha a fazer esse trabalho inicial, né? De motivação para nos receber, isso tem acontecido muito, de forma muito natural ao longo desses anos do trabalho do GESAV. quero agradecer ao convite do professor Fábio, a todos os estudantes, em especial a Ana Paula e Alex, que estão aqui com a gente hoje, agradecer aos monitores aqui da sala, muito obrigada, fico aqui à disposição para qualquer interação com vocês daqui a pouco. Obrigada. Ô, Lia, é muito bom ouvir você falar, né? Eu acho que o maior legado de Lia na nossa unidade é a motivação. Eu desconheço de alguém que tenha feito parte do GESAV e que tenha graduado sem ter uma motivação do papel que deve exercer após a graduação, né? Como profissional. E muito do que a gente trabalha, e você sabe que a gente compartilha muitas dessas experiências, né? A motivação, ela é tudo para um estudante, né? Para a graduação. Nós, como docentes, precisamos estar motivados, então é uma parceria. Estudante motivado motiva professor, professor motivado motiva estudante, e isso reflete em benefícios para a comunidade. Então, as ações de extensão rural, elas me gratificam muito, né? O acolhimento que essas comunidades têm, com a ajuda que a gente tenta levar para eles, é muito bom. Eu hoje moro em Salvador, né? Por uma série de razões, mas tive muitos motivos para ter ficado aí nessas minhas andanças pelo interior, né? O homem, o indivíduo da Caatinga, né? O sertanejo, ele é um indivíduo, é magnífico, né? É difícil de descrever, porque boa parte do nosso território, no estado da Bahia, é de semiárido, né? São de pessoas que lutam diariamente pela sobrevivência dentro dos recursos que eles têm disponíveis. E a gente ainda se depara, em pleno século XXI, com situações extremamente primitivas de produção, né? E quando a gente chega lá apenas com uma orientação, não é medicação, vacina, às vezes, é uma orientação, né? De uma atitude que eles se convencem, né? Pela nossa abordagem de que aquilo é importante, e isso se reflete em resultados incríveis, né? E essa é uma grande satisfação. Eu me realizo como docente fazendo atividade de extensão. A gente sabe que esses dois últimos anos foram muito difíceis, né? Para atividade presencial, extensão tem sido feita de forma remota, mas não tem o mesmo efeito da gente estar lá, né? A visão é diferente, enxergar uma foto é diferente da gente fazer a foto com a própria visão, né? Então, Lia, muito obrigado, viu? Eu, na sequência, eu vou chamar Ana para fazer a abordagem dela, e aí, depois de Alex, depois Alex, e aí, no final, a gente abre aqui para responder perguntas ou continuar no nosso debate em cima da temática proposta. Muito obrigado. Obrigada. Ana, seja bem-vinda. Oi, obrigada, boa tarde, gente. Então, gente, Ana... Oi. Professor, me ouve? Estava fechado o áudio. Ah, pronto. Então, Ana é uma pessoa, pessoal, uma estudante que vem participando das atividades de graduação, nesse sentido de extensão, já há algum tempo. Ela integra o grupo de estudos de caprinos e ovinos, viajou em ACCS, né? Nessas atividades de extensão, em mais de uma disciplina, vivenciou uma série de situações e hoje ela participa da coordenação do grupo de estudos, né? Que eu apresentei brevemente para vocês, ela vai detalhar alguns aspectos dentro da visão dela como vice-coordenadora. Então, Ana, seja bem-vinda, eu te passo a palavra, né? Como já comentei, no final a gente abre aqui para conversar nós quatro que compomos a mesa, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa tarde, também agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do GECO. É um grupo muito querido, me abriu as portas, assim, dentro da universidade. Sem dúvida nenhuma, os grupos de estudo têm esse papel, né? De darem oportunidades aos alunos, de crescerem, né? Como profissionais e como pessoas também. Agradeço para o professor Fábio, professora Lia também. O GESAB é um grupo muito especial, eu nunca participei, assim, mas sempre ouço falar e agora me despertou a curiosidade, né? Também de poder fazer parte. Falando um pouquinho do GECO, eu trouxe algumas fotos de viagens nossas, né? A campo, que assim, é o que eu considero a parte mais legal de tudo. O nosso grupo, ele foi fundado em 1984, então a gente já tem um, o grupo já tem um tempo, né? Já tem uma história aí muito, muito bem escrita. Foi fundada pelo professor Adão Ferreira, junto com alguns alunos da Escola de Veterinária da UFBA e em 2015 o professor se aposentou e o professor Fábio, que também foi membro do GECO, né? Quando o aluno passou a assumir, então, a coordenação. E aí, a gente tem vários alunos, né? Alunos de zootecnia, alunos da veterinária, né? Tem alunos do BI, como o professor falou, enfim. As nossas palestras, elas têm um público, assim, muito diversificado, né? A gente abre as nossas portas para receber os diversos alunos da universidade, dos diversos cursos. E é muito bacana poder viver isso, né? Com pessoas que não fazem parte da veterinária em si, porque não só para a gente, alunos da escola de veterinária, mas também para as pessoas de outros cursos, é enriquecedor no sentido de poder ter esse contato com os produtores, né? De poder também assistir a palestras, onde a gente tem ali conselhos sobre diversas áreas da caprina ou vinocultura e que nos trazem realmente aí um crescimento muito considerável, né? Nas nossas reuniões, que acontecem semanalmente na escola lá, né? De veterinária, a gente tem palestras que nos direcionam, né? Sobre diversos temas dentro do nosso grupo, para que a gente tenha realmente uma vivência ali muito bacana, com informações realmente preciosos. E aí, a gente convida palestrantes para palestrarem para a gente. Muitas vezes também nós mesmos membros palestramos, né? Isso é também muito legal, é um ponto bastante interessante. Nessas fotos mesmo de campo, a gente tem oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas técnicas, enfim, até mesmo sobre alimentação, sobre manejo. Informações que são muito preciosas para os produtores e que a gente consegue, né? Por meio dessa vivência, disseminar. Então, é muito bacana. A gente sempre monta alguns materiais também. Esses materiais são muito preciosos, porque a gente sabe que muitas das vezes essas informações não chegam para essas pessoas, né? Então, ali tem uma apostilazinha que a gente criou, levou, né? No nosso dia de campo. Então, o GECO, junto com a atividade de extensão, né? Da nossa ACCS, montou esse material com muito carinho e esse material é distribuído para os produtores e eles, neles a gente tem informações, né? De como aproveitar aquele ambiente que o produtor tem, né? Tanto na produção de feno, celulagem, enfim, a questão da importância também, né? Da, do manejo adequado, né? Medicamentos, né? Como utilizá-los, até as próprias plantas que eles têm ali, né? Como, como ter acesso àqueles, aquele recurso, né? Também sem destruí-lo, enfim, informações que são muito importantes, né? E que fazem toda a diferença no dia a dia do campo. Então, a gente também mostra na prática, né? Como deve ser feita a vermifugação, a colocação do brinco, que é muito importante para o controle, né? Zootécnico desses animais. A gente trabalha também mostrando um método, que é o método Flamacha, que é um método muito interessante, né? Que ajuda, auxilia muito na identificação de contaminação por vermifugação nesses animais. Então, nos mostram, né? Se esse animal tem anemia, se não tem, isso é bastante legal. Os produtores ficam bem interessados, assim, e nessa parte aí do campo, né? A gente tenta, como o professor também falou, usar a linguagem mais, mais simples possível, né? Menos técnica, para que esses produtores tenham, tenham a informação informação para eles, né? Como informação realmente, como eu posso dizer, uma informação eficaz, né? E aí eu trouxe fotos também de 2019, foi o nosso último ano viajando até então, porque tivemos uma mudança de governo que acabou cortando verbas e também veio pandemia e isso atrapalhou um pouco. Infelizmente, né? Eu coloco as coisas em prática e vive aquilo que a gente vê ali no grupo, em sala de aula e é muito especial, né? Poder estar com esses colegas e aí a gente aprende bastante, né? A gente tem um dia ali, um final de semana muito produtivo, a gente leva os produtores também para a fazenda, aí é na fazenda de Entre Rios, na UFBA, a fazenda da escola de veterinária e aí nessa fazenda a gente tem alguns animais, né? E esses animais também servem de auxílio para que a gente possa aprender e também passar o conhecimento para as pessoas que nos visitam e a gente ter oportunidade de fazer diversas técnicas, né? Aplicar diversas técnicas nos animais lá, né? Como a colocação de brinco, casqueamento, né? E enfim, técnicas também que a gente aprende e consegue passar para os produtores, né? Na prática ali, que é o Creepfield, que é um confinamento, né? De caprinos, né? Cabritos, cordeiros e aí a gente faz esse confinamento aí para eles ganharem peso, né? A desmama. Tem também, a gente utiliza medicamentos na prática ali, né? Para tratar algumas doenças, no caso aí a gente estava tratando um animal que tinha, que tinha uma contagiosa, então é muito bacana poder viver isso na prática, porque é o que a levar para o resto da vida como profissionais, né? E aí a gente tem acesso a esses, essas técnicas que somam bastante na nossa vivência. Eu trouxe algumas imagens também, né? Da gente ali conversando com nossos próprios colegas, com produtores que foram nesse dia de campo com a gente, né? Para poder conhecer um pouquinho de como o grupo funciona e também ali na prática, como é essa criação de forma mais correta e adequada possível. Então, professor, junto com nós, né? Alunos, a gente forma duplas, faz palestras, apresenta, sempre levando material de apoio com a gente, porque como a gente sai andando e por aí, né? Pelo sertão, enfim, pelas cidades menores, muitas vezes a gente não tem o recurso, né? De ter, como a professora Alia falou, é, de ter um computador ali, um, enfim, um projetor, um retroprojetor, e aí nesse caso, nesse dia, a gente teve na nossa, ali na, no local da fazenda, né? De Entre Rios da Ufba, que é onde a gente se abriga para palestrar, a gente consegue projetar ali algumas imagens para tentar passar para os produtores que foram nos visitar, né? Um pouco do nosso conhecimento. Então, é, é, é algo que realmente acrescenta bastante, e não é só, né? E não é só a parte de aprendizado em si, a gente tem uma interação muito legal, e para mim, eu acho que é a melhor parte, assim, é, a gente sempre que encerra o, as nossas, a CCS, enfim, o grupo, a gente se reúne para confraternizar, né? Comemorar, é, porque realmente vale muito a pena, é muito esforço que é demandado, e eu também me sinto muito emocionada em falar, porque o grupo realmente é muito especial para mim, o professor sempre, é, está solisto a nos ajudar, nos auxiliar os professores, né? Na verdade, que tomam a iniciativa de coordenar um grupo de estudo, e que realmente se dedicam e arriscam, né? Tudo que podem para que dê certo. Então, fica o meu agradecimento ao Jeco, fica o meu agradecimento também aos professores que estão aqui, por nos darem essa oportunidade, né? E sempre abrirem as portas, as portas para nós, que somos alunos. E é isso. muito obrigado, Ana, é uma excelente abordagem aí, é, pela visão do estudante, né? E como eu já havia comentado em outros momentos, é, eu acho que o grande desafio da universidade, dentro desse tripé, né, que existe aí de ensino, pesquisa e extensão, é estar criando mecanismos onde vocês têm um envolvimento precoce, né? Desde que ingressam na universidade, nos três segmentos de formação do estudante, né? Então, vocês precisam viver a pesquisa, precisam viver o ensino, precisam viver a extensão. E essas atividades, elas têm que se equilibrar para que a formação de vocês seja plena, né? Então, não é para você sair apenas um extensionista, não é para sair apenas um pesquisador, nem é para sair apenas com a base do ensino de graduação. E eu, eu sou muito feliz, né? É uma honra para nós continuar tocando o GECO, mas como digo, o grupo de estudos e como Lia comentou, né? O GESAV é uma iniciativa dos estudantes, né? Eles existem porque os estudantes vibram com isso. Então, todas as vezes que os estudantes estão envolvidos, estão motivados, querem fazer aquilo ali, nós que coordenamos, professores, nós somos apenas uma ferramenta ali, né? É meio que burocrática, vamos dizer assim, para fazer com que as outras ações ocorram com o gerenciamento do professor. Mas a criatividade, o envolvimento, uma das situações que mais me comove é quando eu escuto o estudante falar assim, poxa, a partir do momento que eu comecei a participar do grupo de estudos e viver essas atividades de campo, a minha forma de enxergar o meu curso de veterinário, de zootecnia ou de qualquer outro, mudou. E isso a gente tem visto inclusive em estudantes de bairro Xarelado Interdisciplinar em Saúde, que vêm fazer a CCS com a gente aqui na nossa unidade e de repente decidem, né? Pelo curso de medicina veterinária, de zootecnia, eles se convencem, encontram uma realidade que muitas vezes eles não conheciam e de repente nessas vivências eles dizem, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Então, Ana, muito obrigado, viu? Parabéns pela abordagem aí. Aí agora eu passo a palavra para Alex e aí na sequência nós conversamos os quatro aqui. Bem-vindo, Alex, né? Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. É, então, é boa. Aí, então, a Alex, pessoal, é estudante do curso de medicina veterinária e ele foi convidado para essa mesa porque já vivenciou diversos momentos de CCS e de atividade de extensão no campo, assim como o Ana, né? Hoje também integra o grupo de estudos de caprinos e ovinos. Nesse semestre em especial, o Alex foi monitor da disciplina de caprinos e ovinos, nos ajudando aí a tocar esse semestre remoto, né, Alex? E aí nós convidamos o Alex para passar para vocês, né, o pouco da visão dele diante da formação em medicina veterinária com essas vivências de extensão rural, as várias experiências que ele teve de CCS, viagens de aula prática, né, e atividades que são propostas na nossa unidade. Então, Alex, muito obrigado, obrigado, seja bem-vindo e lhe passo a palavra. Obrigado, pessoal. É, falar de extensão para mim, extensão rural, é algo muito agradável, para mim é muito agradável mesmo, porque minha primeira experiência com extensão rural foi através de uma CCS, uma CCS de caprino, uma CCS voltada para a parasitose caprinos, onde a professora Rosângela era professora, e tínhamos viagens também em parceria com o professor Fábio. Essas viagens de CCS, é, é, traz na extensão, por quê? Porque o que é extensão hoje para mim, para mim? Foi minha primeira viagem e já cheguei me apaixonando pela extensão, por quê? Porque você vai trabalhar com pessoas que realmente precisam de você, que precisam, vocês chegam lá, você sente a necessidade dessas pessoas, e para mim, um estudante de escola pública, de universidade pública, eu acho que a gente tem esse dever, e a faculdade também, a faculdade pública tem esse dever, essa obrigação. E quando a gente chega lá, que a gente olha para esse pessoal, no início, meio cismado, meio recuado, mas quando te abraça, te abraça de verdade, te recebe de verdade, você percebe que esse local passa a ser uma extensão de sua casa, você é tão bem recebido, tão bem acolhido, que você chega até não sentir vontade de voltar, sentir vontade de ficar lá. Você passa um dia todo trabalhando, mas você não sente esse cansaço, você trabalha com prazer, que essas pessoas te tratam bem e te recebem bem. Você chega pensando como você vai passar esse conhecimento, mas você sai de lá sabendo mais coisas do que ensinando, pelo menos na primeira experiência, e isso é muito agradável. Minha primeira viagem foi para Valente, chegando em Valente, Valente tem muitas pessoas carentes, muitos produtores rurais carentes, mas ainda assim eles têm uma associação que ajuda muito, isso minimiza muito os problemas rurais. Ainda assim você percebe que essas pessoas necessitam, necessitam de orientação, necessitam de assistência técnica, mas você conversa com eles, você troca conhecimentos, é uma via de mão dupla, uma via de mão dupla, assim, que é muito agradável. Eu fiz outras viagens também, fiz uma viagem na CCS de reprodução de pequenos ruminantes, onde o professor Marques e o professor Rodrigo eram os orientadores, que foi para Nova Suri, e em Nova Suri também é a mesma condição, a gente percebe que acaba sendo natural esse tratamento, e a gente leva, leva essas coisas, vai, vem, vai, vem, e sempre agradável, sempre as pessoas te recebendo bem, sempre querendo saber, sempre curiosas, sempre curiosas, sempre interessadas no que estão aprendendo. A gente chega lá, pensando que vai fazer uma coisa, a gente, às vezes, vai para trabalhar com a reprodução, mas acaba chegando lá, atendendo uma galinha, um cachorro, e aí você percebe que não tem como, a gente não tem como fazer um trabalho desse, e só com foco, com sentido só, essas pessoas necessitam, necessitam muito da gente. Hoje, com esses dois anos, né, parados já sem viagens, imagino quanta falta estamos fazendo, porque para mim, eles estão fazendo muita falta, eu sinto falta de estar lá, desse convívio, dessa questão, e eu acho que os ACCS, é, são muito importantes para os estudantes, principalmente veterinários, eu sinto falta também de uma ação social, o que seria essa ação social? É, uma interação entre as diversas, os diversos cursos da UFBA, o que seria, é, juntar CCS de medicina, é, enfermagem, é, engenharia, e a gente levar uma ação social para esses locais, entrosados, é, entrosar todo mundo e fazer um dia, uma semana de ação social, a gente levando tudo que essas pessoas precisam. A gente chega normalmente nesses locais, é, a gente vai, é, chega lá para, a gente vai diagnosticar um caso, a gente visita uma fazendo uma propriedade, essa propriedade tem suas necessidades, a gente vai em outra propriedade, a gente percebe que tem já outras necessidades, cada um é específico, cada necessidade é específica, cada pessoa ali, cada propriedade precisa de uma coisa diferente, e a gente tem que ter esse tino para chegar, saber conversar, saber ouvir, que é o principal, a gente tem que ouvir muito, e falar o mínimo possível, ouvir muito o que eles têm a dizer, e falar só o necessário, para, sim, a gente conquistar a confiança desse pessoal. É, eu fiz viagens também para o ACCS com, é, de equinos, com a professora Maristela, assistência de equinos, a gente percebe também, é, equinos são muito complicados nessas, nessas propriedades rurais, é, você percebe que tem muitos equinos soltos na rua, andando por aí, com os donos que não tem cuidado, aí você chega, tem que saber lidar com isso, e aí é um outro tipo de pessoa que você tem que lidar também. Eu só vi conhecer a extensão em conceito através da disciplina de extensão rural, com o professor Marco Aurélio, que é um professor maravilhoso, muito significativo, e a gente não pode deixar ele de lado, ele é um fenômeno na extensão rural, e essa matéria não pode nunca deixar ele de existir. Como temos também a parte voltada para o social, a gente chega lá, apresenta a forma, como é que a gente vai apresentar isso, como é que a gente vai mostrar isso para essas pessoas, como é que a gente vai conquistar, como é que a gente vai conquistar essas pessoas, como é que a gente vai conquistar esses produtores que já têm o seu conhecimento, o seu conhecimento enraizado, o conhecimento empírico, como é que a gente vai chegar lá com conhecimento científico e pronto, jogar no peito dele. A gente tem que ter muito cuidado com isso, então a gente tem que saber chegar, saber apresentar, então a gente usa o quê? Formas lúdicas, através de cartilhas, revistas, vídeos, conversas, bate-papos mesmo, né, sem questões, e a gente vai ouvindo, vai tentando passar gradativamente o que a gente puder passar para essas pessoas. A gente vai sentindo, seguindo, 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 conquistando, conquistando, quando a gente vê, a gente consegue o respeito dessas pessoas. E esses locais, a gente, quando vem embora, a gente vem com a alma lavada, com o coração cheio de amor, porque essas pessoas podem até ter poucos recursos, eles podem até não garantir o que comer naquele dia, mas eles têm muito amor no coração e suas almas, são muito puras, e eles conseguem transmitir isso para a gente, e isso então é muito gratificante, gratificante para um aluno, um aluno da UFBA, que vai fazer esse trabalho. Para mim, todo, todo, todo estudante deveria passar por isso, deveria participar pelo menos de uma CCS, fazer essas viagens, e os CCS não podem deixar de desistir na UFBA, porque essa sim é uma coisa que é para o povo, que é para quem necessita realmente. Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Fábio, a professora Lia, que são dois professores maravilhosos, dois professores compromissados com o que faz, eles sabem o que faz, amam o que fazem, então isso inspira, isso faz um aluno se sentir bem, se sentir à vontade, se sentir vontade de assistir suas aulas. Agradecer a Ana Paula também por estar aqui, prestando, apresentando o GECO, que eu também faço parte, faço parte dessa família hoje, não pretendo sair tão cedo, e agradecer também aos monitores aqui, dessa palestra. Obrigado. Parabéns, Alex, excelente abordagem aí, é gratificante ouvir, né, o o depoimento de vocês, né, da importância das atividades de extensão e de como que elas contribuem com a formação de vocês, né, então você citou aí diversas experiências, diversos colegas e professores da nossa unidade que coordenam a CCS, né, e que permitem a vocês vivenciarem diversas realidades diferentes, né, e como você falou, né, vai numa CCS de reprodução, chega lá, tem demanda com ave, tem demanda com animal de companhia, cachorro com gato, né, e isso mostra a diversidade, né, de situações que o estudante, que a equipe de extensão vivencia, é, no momento que está buscando, né, esse trabalho. Então, parabéns, muito obrigado pela sua abordagem, agora a gente, né, é, fica disponível aqui, eu, Lia, né, a Ana e o Alex, é, para, né, debatermos um pouquinho do tempo que nos resta aí, dez minutos, tá vendo, Lia? Às vezes a gente acha que uma hora e meia, né, é uma eternidade e passa bem rápido, né, e olha porque Lia nem quis detalhar algumas coisas, não foi, Lia? Tentou ser o mais objetiva possível, né, então eu vou fazer duas perguntas, né, uma para a Ana e vou fazer uma outra pergunta para o Alex, né, então a primeira pergunta, Ana, as atividades de extensão contribuíram com um novo olhar para as demandas da sociedade para você? Sim, sem dúvida nenhuma, porque a gente ouve muito falar em sala de aula algumas coisas, né, alguns temas serem abordados, enfim, e a gente não imagina que a realidade lá fora é bem diferente, né, dentro de sala de aula a gente tem uma linguagem mais técnica, a gente tem os assuntos abordados de uma forma e quando a gente sai de sala de aula a gente vê que é, que a realidade é outra, então a gente precisa utilizar os recursos que estão disponíveis, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ter humildade de chegar, de falar, de também aprender, né, com as pessoas que não têm talvez o mesmo conhecimento técnico que a gente, mas tem a vivência, tem a experiência e que muitas vezes realmente se sobrepõe, né, a sala de aula. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, a extensão, ela soma muito, muito mesmo e só faz de nós, graduandos, né, profissionais ainda mais preparados e humanos, né? Ô Ana, muito obrigado. E Alex, eu queria que você falasse, assim, para nós, após as vivências, né, nas atividades de extensão, vocês pretendem contribuir com o desenvolvimento das comunidades rurais? Sim, professor, sim. A minha visão é, para mim, todo profissional formado em universidade pública deveria, no mínimo, ceder um dia, uma hora de sua vida para essa assistência gratuita. Claro que não é simples, é uma coisa fácil, é trabalhar com essas pessoas de forma gratuita, é difícil, mas a gente deveria ceder. Sempre, eles são esquecidos porque a gente sempre vê, pensa assim, ah, não tem recursos, não tem como pagar, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou viver? Já se você não conseguir um emprego, não conseguir um serviço com esse pessoal ou uma associação, pelo menos, é, disponibilizar um dia, uma vez na semana, uma vez no mês, para prestar serviço a quem precisa. Essa é a minha visão. Excelente, Alex e Ana. O pensamento, eu acho que tem que ser esse, né, que em todos nós, né, não só estudantes ou profissionais que trabalham na educação, seja ela pública ou privada, nós temos um compromisso com a sociedade, mas aqueles que estão envolvidos com o setor público, esse compromisso talvez ainda seja maior. Então, a universidade pública, ela banca todo o ambiente acadêmico com recursos, né, do contribuinte, com recursos públicos. Então, a gente precisa atentar-se que, uma vez sendo estudante de uma universidade pública, você precisa pensar e ter um compromisso de como você devolve esse investimento que o poder público fez com vocês, né, para benefício do coletivo. E o benefício do coletivo, a sociedade, o país ganha com isso, né, então a reflexão nossa é essa. Aquela ação que Lia vai lá numa comunidade e desenvolve com aves, pode representar a segurança sanitária do país, né, a partir do momento de que uma ave migratória pode carrear uma doença, né, de impacto à defesa sanitária do país e de embargos econômicos, né, e pior ainda quando são doenças que podem, inclusive, impactar a saúde humana, né. Então, é uma satisfação realmente, assim, perceber que vocês não só completaram a formação de vocês com essas atividades, como também buscam, né, ter um compromisso futuro no exercício da profissão. Agradecer, eu gostaria de agradecer também ao pessoal que está acompanhando aqui, o professor Rodrigo Bittencourt, que é o nosso diretor eleito da nossa unidade e que também desenvolve trabalhos de extensão rural. O Alex, inclusive, citou, que já cursou uma das disciplinas, né, que o professor Rodrigo oferece. Eu imagino que, assim como a gestão do professor Lisboa, né, sempre apoia as atividades de extensão, agora o novo diretor, com certeza, deverá estar reiterando esse apoio, porque ele participa das atividades de extensão, ele conhece, sabe da importância disso aí, vibra também. Então, eu vou passar a palavra para a Lia, porque a gente precisa ouvir Lia falar novamente, né. Obrigada, Fábio. Ah, eu estava aqui pensando tantas coisas, meu Deus, a gente queria mais duas horas só para começar, mas como nós temos quatro minutos, eu quero só falar uma questão importante, em cima de uma palavra que Alex trouxe, que é família. Ele falou, né, da família, Geico. Tem uma questão que está muito evidente para mim, ao longo dessa experiência com o GESAV. a interação entre os estudantes de diferentes semestres e cursos que esse trabalho propõe, proporciona. E as pessoas vão se sentindo pertencentes a um grupo que está desenvolvendo um trabalho numa comunidade e isso, ah, é difícil até de descrever, mas emociona a gente, né, e fazer parte dessas famílias é muito enriquecedor, tenho certeza. Então, esse senso de pertencimento que o trabalho que a gente desenvolve, proporciona, é muito valioso e é muito bom ouvir a gente falar nisso, né, e mais, né, porque eu sempre penso assim, tem a família GESAV, tem a família GECO, tem as famílias das, dos outros grupos e as CCs, e aí a Alex me traz essa ideia, né, de integrar as famílias, né, nós já tivemos oportunidade de integrar a família GESAV e a família GECO, mas que nós sejamos capazes de nos integrarmos, né, nos sentimos pertencentes a algo maior do que simplesmente o grupo em que trabalhamos, que haja essa sintonia para que realmente a gente traga essa contribuição para a sociedade. A gente falou tanto e a Alex trouxe tantas questões aí importantes e eu penso que não existe nada mais gratificante do que se sentir de alguma forma contribuindo, né, para um bem comum, que é o que a gente busca. E era isso que eu queria dizer. Obrigada, Fábio. Oli, excelente a sua colocação aí, tem uma passagem interessante que assim, né, depois das redes sociais, principalmente o WhatsApp, o grupo atual, né, a gente coloca lá o GECO 2021.2, é quem realmente está ali coordenando e tal, mas existe um outro, né, paralelo, que é o pessoal que não está mais na coordenação, mas que continua acompanhando as atividades, reunião e tal. E aí tem uma modalidade que eles criaram, né, de 2015 para cá, que é o GECO aposentados, né? Então existe um outro grupo, eu não faço parte, né, mas um grupo de ex-integrantes do GECO, que eles formaram um laço de amizades tão profundos que hoje eles não conseguem viver sem estar, né, no mesmo ambiente, discutindo essas demandas todas, então assim, eu sou uma testemunha, né, eu tive a oportunidade de vivenciar o GECO, na minha época de graduação eram menos grupos de estudos, o professor Rodrigo que está aí colocando, ele sabe disso, graduou no mesmo período que eu, né, fomos contemporâneos, e hoje a nossa unidade, ela oferece uma gama enorme de grupos de estudos que o estudante durante a graduação, ele pode vivenciar em cada momento, né, que achar necessário, e além disso, né, hoje a gente tem uma modalidade nova, né, que são as ligas acadêmicas, que também cada dia surge uma liga diferente, e isso é muito interessante para a formação dos estudantes, né, então é prazeroso, tá vendo, Lia? Então a gente tem que mandar lá para a organização do congresso, que a Lia no ano que vem quer pelo menos mais uma hora e meia, três horas aqui, pelo menos, para a Lia apresentar as demandas, né, Lia? Então é isso, gente, vocês querem fazer mais alguma colocação, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor. Oi, diga, Alex. Quando a gente fala de extensão, abre um leque tão grande, é um leque tão grande que é uma coisa tão envolvente, que você vê, né, a gente cria um laço, um vínculo com o grupo, cria um vínculo com aquele pessoal que a gente vai visitar, que são eternos. Quando você vai em outra viagem e pessoas, você saiu daquela disciplina e outra pessoa foi, se você for para aquela mesma viagem, eles vão perguntar, cadê não sei quem, cadê fulano de tal, que estava na outra viagem, e a pessoa vai chegar e vai perguntar por você, e você fica assim, poxa, eu fiz significado, eu fui significante para aquela pessoa. Mas elas foram para a gente também, que a gente não esquece, entendeu? E isso é muito enriquecedor. Ô, Alex, Ana mostrou uma cartilha daquelas que nós produzimos, né, em cada semestre de ACCS, e você precisa imaginar a confusão que é, porque a gente faz uma projeção, né, dentro do recurso que é disponibilizado para impressão, para a gráfica, e a gente sempre faz uma quantidade maior do que aquela do público que a gente vai atender, só que chega lá, a demanda é maior do que o que a gente levou. E aí eles perguntam logo, eu posso tirar xerox, né? Então, isso é bem interessante. Então, o nosso tempo, gente, encerrou, a gente já está sendo aqui sinalizado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, acho que nossa mesa cumpriu a proposta, né, Lia? gera uma ansiedade do como a gente vai falar e como é que a gente vai abordar, é muito tempo para a gente falar, eu já tinha dito, não é, passa rápido, né? E aí a gente já se prepara para um momento futuro aí, do próximo congresso, parabéns a toda organização do congresso, parabéns à UFBA pelos 75 anos, viva a Universidade Pública, viva as unidades da UFBA, viva a nossa escola, né, de Medicina Veterinar e Exotecnia, todo o corpo docente, servidores, estudantes de graduação e os profissionais que a escola ajudou a formar, né? Grande abraço para todos vocês aí, muito obrigado a todos que acompanharam a apresentação, então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Música 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 Música